Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o código BRL da página de produtos na plataforma da Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em Shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Então ao acessar o painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral, descer um pouco na opção canais de vendas e vamos clicar no botão chamado loja virtual. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de temas. E aqui por padrão ele no começo já vai mostrar o tema que você está utilizando na sua loja. Então ele mostra como tema atual. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão verde escrito personalizar. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso tema. E o que nós vamos fazer aqui dentro dessa página é vir acima na barra superior. No meio vai ter um botão chamado página inicial. Nós vamos clicar. Ao clicar vai mostrar um menu. E aqui nesse menu vai ter a opção de produtos. Então vamos clicar no botão de produtos. E em seguida vamos clicar no produto chamado produto traço padrão. Que seria a página referente a nossa página de produtos. Então basta clicar. E ao entrar na página de produtos. Vai mostrar então aqui o valor do nosso produto junto com o código BRL. Que seria o código referente ao real. E para eliminar esse código facilmente nós vamos no lado da esquerda no menu lateral. Vai ter a opção de modelo. E aqui vai ter o botão chamado informações de produto. Nós vamos clicar nesse botão. Ao clicar no lado da direita vai abrir um menu de personalização das configurações referentes às informações do produto. Então o que nós vamos fazer aqui é descer até o final esse menu. E no final vai ter uma coisa chamada um botão chamado configurações do tema. Então nós vamos clicar nessa opção de configurações do tema. Basta clicar. E ao clicar ele vai expandir um novo opção do menu. E aqui então no começo tem a opção de largura de página. E abaixo vai mostrar exibir código de moeda. E o que nós vamos fazer é simplesmente desmarcar. E ao desmarcar então ele vai remover a opção de BRL do nosso produto. Deixando apenas o dinheiro com o símbolo de R cifrão que é o símbolo de reais. E com isso então a gente já conseguiu remover o BRL corretamente. E basta a gente salvar essa alteração para a mudança ser feita na nossa loja. Então para salvar basta vir no lado direito superior e clicar no botão verde escrito salvar. E prontinho agora a alteração já foi salva com sucesso. E você já conseguiu remover o código BRL da sua página de produtos na Shopify. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau.